Em relação ao crime de furto, é correto afirmar que a pena é aumentada de 3 quintos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 155. Furto qualificado. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. A assertiva traz uma qualificadora e não uma causa de aumento.